Olha lá, só não vê quem não quer. Olha lá, só não vê quem não quer. Agora todo mundo vai poder jogar com um baianinho de mar. Rapazes, vocês viram esse campeão novo que imoral? Mano, ele é muito roubado. Muito roubado. Ele é muito roubado e parece eu. Olha aqui. Olha isso aqui. Parece eu. Parece ou não parece? Parece, parece. Olha aqui, ó. Só não vê quem não quer. Olha isso aqui, família. Caralho, mano. Mas ele é muito roubado, velho. Muito forte. O boneco tem tudo. Se eu prender o cabelo, fica igual. E ele ressuscitou. A galera já passou a visão, rapaziada. Que vocês estão ligados que esse boneco novo, ele tem apenas uma passiva que renasce os aliados, né? Vocês estão ligados nisso? Já estão fazendo uma baixa assinada pra na hora que renascer os aliados, ele mandar um só agradece, tá? Ou então um só grinha. E aí todo mundo renasce. Dá cinzas. Sogrinha é legal. É. Pode ser, pode ser. Do nada sai um sogrinha no jogo e todo mundo, o time dele que morreu inteiro, todo mundo renasce, pau, e vai pra fight de novo. Pode acontecer, rapaz. Pode acontecer. Vamos ficar de olho, ó. Mano, a galera falou que tava viajando, que não parece hoje quando saiu o Ezinha. Mas olhando assim, até que parece mesmo, né? Parece sim. Parece sim. Parece sim. É porque aqui na live, né, eu fico com o cabelo solto. Mas se prender o cabelo, parece, né, família? Melhor não. Se prender o cabelo, fica igual, porra. Esse dia aqui que eu prendi meu cabelo aí, ficou igual, ó. Caralho. Faz um cosplay dele, porra. Será que dá? Prende aí, eu não sei prender meu cabelo. Eu preciso de ajuda, rapaziada. Faz um cosplay dele. Eu não sei prender meu cabelo direito. Mano, eu vou fazer o cosplay dele mesmo. Mas as roupas dele, será que é difícil de achar? Ah, bota o Nicoloff pra trabalhar. É mesmo, né? O que é que eu tô falando, porra? Os caras tão aí desocupados o dia inteiro. Procurar, é. Você procurar, rouba dele. Manda o Nicoloff fazer. Ó, o cara mandou um comentário ali no chatzinho, que fica até difícil de eu entender. O cara falou, Baiana, ele é igualzinho a você. A única diferença é que ele é bonito e você é o feio LOL. Que porra é essa? Como é que pode ser igualzinho a mim, ele é bonito e eu sou feio? É. Faz sentido isso, porra? É, faz. Faz, velho. Será que faz? Mano, é porque, tipo assim... É, velho. Olhando assim... É que o desenho é mais bonito, você entende? Aí vida real é foda. Sabe? É igual foto de perfil e foto real. O live action, o live action não ficou bom? É, exatamente, entendeu? Tipo, foto de perfil é sempre mais bonito do que você realmente é, tá ligado? Caralho, mano. Mas você é mais gente boa, Baiano. Você é mais carismático. Ah, então o que importa é isso aí, família. O que importa é que a gente é mais gente boa, é mais carismático. Vou fazer aqui. Vou pensar algum dia da hora, tá, rapaze? Vou pensar algum dia da hora pra gente lançar, mano. O cosplay, tá? Mano, eu acho que ia ser legal. Eu acho que ia ser legal, velho. Se eu lançar um, eu lanço de outro. Eu faço do Gragas. Não, você não consegue mais fazer o do Gragas. Se fosse antes, nos bons tempos, dava. Nos bons tempos, dava. Me dá três meses, então, pra eu ver se eu não consigo. É, três meses de preparação. Eu preciso só da roupa aqui, que eu já tô preparado. Eu preciso só prender o cabelo e botar a roupa. Olha lá, ó. Eu só preciso prender o cabelo e botar a roupa. Vou pegar a visão, tá, rapaz? Vou trazer pra vocês aí. Quem sabe na final do CBLOL? Baiana Lista da final do CBLOL fazer de cosplay. Até lá dá tempo de se planejar. Dá tempo do Nicoloff criar vergonha na cara e trabalhar e arrumar pra gente a roupa, né? Ele compra o todo de águia que ele tá passando, mano. Ele consegue comprar a roupa, não? Manda fazer. Manda fazer a roupa, ele. Contrata um costureiro aí, alguma coisa, pra fazer a roupa. Precisa aí de acardizinha também? Não dá pra ir dar de acardizinha, né? Eu tenho que ficar três meses sem exercício físico, rapazinho. É verdade, é verdade. Faz de afélios? Eu pareço afélios, Baiana? Tô falando pra eu fazer de afélios? Olha esses caras. Olha, ele come um By Burger com um W igual o GP com a laranja? Aí é foda. Você parece o Afélio, Zezé? Eu não sei. Acho que não, né? Vê aí, vê aí. A gente pega uma foto. Pega uma foto boa pra ver. Tô vendo aqui. Deixa eu procurar aqui o Afélio. Será? Pior que eu acho que dá pra lançar, mano. Não, não, não. Eu acho que você ia ficar mais parecido, sabe, com quem? Com quem? Porra, talvez um... Tô falando do Jace ali também. Eu acho que você ia combinar mais com o Tankenshi. Mas eu não... Pô, eu não tô tão gordo assim, velho. Um meizinho, um meizinho dá. Não dá. Um mês não dá. Eu preciso de três. Mano, esse bagulho de fósforo aí é da hora. Tô falando o Xinzal, hein? Ô, Xinzal, ô. Mas aí tem que... Ele prende o cabelo, o Xinzal, não é não? É, nem tem cabelo. O Xinzal prende o cabelo, eu acho. E o Xinzal é o grátis, né? Com aquele óculos escuro. É. Hoje, food by B, qual é? Ô, o Garen é meu cabelo. É verdade, Garen, Garen, Garen. O Gabo, ele é igualzinho, mano. Garen dá. Ô, mas Garen, aí você vai ter que estar disposto a desembolsar um dinheiro pra roupa, né? Porque aquelas roupas do Garen... É. Deve ser caro pra caralho, velho. Mas você paga, pô. Não. Como assim não? Como assim não? Eu não. Quem paga é o Nicoloff.